salve salve galera aqui é os bem vindos a mais um pokémon vs zombies bora jogar bora aqui escolher nossas plantinhas né tem que ter aqui o uuuuuh tá de noite vocês puxaram minha orelha falaram que não pode levar o pikachu tem que levar só esse bicho eu vou levar só ele só que da outra vez lá não tinha não tinha ele ele liberou na outra eu nem vi vamos levar esse bicho aqui que é zero né de consumo nosso golem para proteção nossa plantinha que é cara a planta velho nem vai dar para usar a planta nem vou levar a planta é muito cara vou levar vamos ver exalagaz e ultrapassa as portas vamos ver esse aqui o cofinho cofinho vamos ver vamos testar ele bora lá dolos lá vamos lá deixa eu já deixar esse bichinho aqui um dois três tá eu vou deixar fazer uma linha aqui na frente já e esses bichos aqui eles vão conseguir derrubar os zumbis a tempo mas qualquer coisa vamos como ele custa zero não tem problema pô Bastante dele É custo zero Ó, já vamos fazer aqui já Isso, pronto Agora a gente tem a nossa linha de produção Deixa eu puxar mais um aqui Balança, balança Tá, não precisa mais por isso aqui não Vamos botar um digret aqui Pra caso se vinha pra cá Tá protegido Aí, já estamos fazendo uma linha de cogumelos E vocês falaram que esse cogumelo existe Nunca vi esse pokémon, cara Da série nova, parece, né Muito legal, cara Não sabia não, cara Sério, não sabia mesmo E... Vou testar Ó, que louco E ele ainda fala E ele ainda fala, cara Que da hora Deixa eu pôr um golinho aqui pra proteger ele Que eu não quero perder ele, não Foi caro Vou botar aqui, ó Pronto Vamos proteger tudo geral aqui Ahn... Botar, botar Um Vai ficar aqui? Um, dois, três Não, não vai pegar Não adianta pegar esse cara mais Vamos investir no... Da off Da off Vendo coffee, né Opa Moedinha, moedinha Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Faça sol Faça sol Faça chuva Deixar uma proteçãozinha aqui Outro gigante Que é baratinho Opa Nossa, os pingão aqui já tá ficando grande Os paquiriço 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 Não sei Oh, meu Deus Aqui, aqui, cara Caraca Isso aqui é um perigo Esse cara aqui Deixa eu pôr um aqui atrás Pra atirar E outro aqui Boa Café 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 Vamos lá Vamos lá Tá aqui Ele não atira de longe Vixe Pelo visto ele não atira de longe Então deixa eu tirar esse cara aqui Ah, não Ele atira de longe sim Beleza Boa Vamos encher de Café 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 Ó Vai virar uma zoeira De todo mundo falando Quer ver? Vamos lá Vamos encher de coffee Aqui agora Porque Ó, mais um aqui E outro gole A gente vai botar aqui na frente Opa Aí Pronto Já veio ali Vamos deixar passar, né Se tiver outro A gente volta aqui, ó Os gole Eles fazem os bichos Parar Pra gente poder explodir Eles Peraí Me dá um sol aí Mais um Mais um Mais um Bora Ok Fazer uma linha Beleza Beleza Tem coffee em todas as linhas? Tem Belezinha Tá tranquilo Esse jogo aqui é bem mais fácil que o 2, cara Mas precisa entrar no primeiro mundo também, né Gostei do coffee, galera Vai entrar no nosso time Ele é barato E é bem eficiente Nossa Nossa O que que esse bicho faz, será? É o Man O Manite O Manite O Manite Eu não sei o nome O Manite Eu acho que é isso Eu não tenho Então, vocês perceberam Eu não tenho tanto conhecimento de Pokémon assim Então, me perdoem Se eu estiver falando o nome errado É qualquer coisa do tipo Ei, quer comprar um espaço extra? Isso vai custar R$175 R$775 Vamos comprar Não tem nada pra fazer com esse dinheiro Até mais E aí, me perdoem aí o nome dos carinhas aí Dos Pokémons Que eu estiver falando errado O Bells Proof nem tem como usar Ele é muito caro Vamos levar O Manite Ou Manite Isso aí E esse aqui que é zero E os Diglett que são as nossas São baratinhos, né Vamos levar só coisa que é barata Porque tá de noite Gera pouco sol Não tem como ficar usando essas coisas Caras E eu comprei outro espaço Pra que mesmo? Vamos levar o Bells Proof, né Vamos levar esse aqui, ó Porque se precisar A gente puxa eles Pode tudo Vamos lá Se precisar, claro Uma emergência De novo Fazer nossa linha aqui Defensiva Esse bicho aqui vai crescer Vai ter que ficar esperto Muito esperto A gente puxar um desses que é grátis E um desses que é pago Vinte e cinco E a gente vai fazendo O nosso time Nossa linha Tá aqui Já era Os caras traduziram aqui, ó Já era Vou colocar dois aqui Já tá vindo uma onda De zombies De zombies Eu quero testar esse bichão aqui, ó Eu nem vi o que ele faz, cara Esqueci de ver o que ele faz Puta, que vacilo, velho Esqueci completamente, cara Pronto, produção de sol Em massa V 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 Sol E Toda vez que ficar zero aqui Esse zero Encher A gente taca ele Toda vez É meio beleza isso, né Porque normalmente O botão O que fica zero aqui Normalmente não era pra Pra Não Não era pra Atacar, né Ele era pra consumir Tinha que ser um Um negócio de consumir No dois É um bonequinho de gelo Que você não tem consumo de sol E ele só congela Ele não faz nada Além de congelar Deixa eu ver um negócio Deixa eu tirar esse aqui Deixa eu pôr esse aqui Ah, apenas sobre túmulos Ah, que beleza Ah, é pra comer túmulo Ah, agora eu manjei Manjei É pra comer túmulo Tem um bicho desse No dois também É verdade Ah, era isso Eu não li o que ele fazia Cara, vacilei Não é muito interessante Não Mas ainda é Vai, detona aí Detona aí Detona aí Detona aí Detona, mano Bora Pegar aqui o grandão Vamos começar a botar Nossos cofins Caraca Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Derruba, derruba, derruba Derruba, derruba Derruba, derruba Boa Isso aí Isso aí Derruba Beleza Boa Vou botar aqui Pra fechar Depois aqui em cima O diglet Vamos ver se a gente consegue Subir esse diglet Antes dele chegar aqui A gente não tem como botar Nem cofins Nem golem Mas esse aqui mata mais rápido Vixe, esse aqui é um perigo Esse cara aqui Aí Vou botar aqui já Belezinha Nossa, cara Isso vai dar problema Vai Destrona, 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 destrona Aí, boa Beleza Fechamos aqui A linha Com os golem Tem esse bicho aqui Já vai explodir nosso queridão aqui E a gente já tá com recurso suficiente aqui Não, não quero Se bem que vai virar Vai virar um zumbis aqui Então vamos botar Esse aqui vai virar um inimigo Muito próximo Assim não é muito bom não Explode Boa Agora só pôr mais um golem aqui E começar a encher a última linha de golem De cofins Muito bom Fechou Aí Aí Estrategicamente É isso aí É bom botar a linha adiantada assim Porque aí os bichos não começam nem Não começam nem nascer direito Já começam a tomar dano, né Isso é bom É bom Se for deixar pra botar aqui Eu costumo botar muito aqui atrás, né Pra dar tempo Mas se bota aqui na frente aqui Quando é um dano alto assim Já é Já começa a bater neles lá da frente Pode ver que eles andam a três Eles andam a três Passos aqui E já começam a apanhar E é isso aí E é porque é, porque é mesmo Vou botar um Bichinho aqui Só pra ele fazer uma desgrameira aí Explode tudo E aí eu vou botar mais um cofre aqui em cima Deixa eu fazer isso aqui Por quê? Porque eu não quero ficar olhando Podia deixar ele comer? Podia Mas eu não quero ficar olhando Eu quero já Nossa, explodiu com o que aqui? Eu quero já limpar aqui já Pra gente já ficar de olho em tudo ao mesmo tempo Beleza, tá tudo certo Não deixei nem eles morder Quando essa morder já Já toma tiro já Mais um digrezinho aqui pra explodir Eu acho que não vai vir mais ninguém não A música do maluco no pedaço Que vai tocar, é? E aqui a gente vai só esperar agora 150 aqui E botar pra explodir esse aqui Vamos botar pra explodir esse negócio aqui Esses caras estão de sacanagem Apesar que eles nem vão durar Não vão nem resistir Até chegar a 150 aqui, ó Os Voltorb A gente vai usar esse cara aqui, o Voltorb Não, deixa ele explodir primeiro com o Diglett É o último, né? Deixa ele ir Não, não é o último não Aqui onde tá Ó, vai vir a grande horda agora Agora sim vai vir a grande horda Ó Cadê? Cadê o cara do meio? Não vai vir ninguém aqui no meio? Sério? Caramba, velho Come aí, come aí Come aí Come aí Come aí Come aí Come aí Matou tudo Yes Tem mais outras hordas aqui Vamos começar a fazer uma segunda linha de Come aí Come aí Come aí Tá todo mundo seguro, vixi Tá muito seguro isso aqui Não tem um botão de acelerar, né? No dois dá pra gente acelerar isso aqui Esses dragões Olha esses Esses zumbis são muito lentos, cara Come aí Eles vêm se arrastando É zumbis do Resident Evil mesmo No lugar de uma fera Eles tão bem mais rápido Tá bem, né? Olha a diferença do jogo Um jogo que saiu esse ano Com um jogo que saiu bem no começo do ano, né? Você é besta também É besta Hum Mata, 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 mata Detona esse cara Coffee, coffee, coffee Coffee Eu sei Esses caras que pulam São sinistros, cara Pronto Fechamos nossa linha Agora é só deixar Aí Só assistir Tá tranquilo Tá suave Só assistir os caras sendo detonados Tá detonado, mano Detonado Aqui todos os Os pingus aqui Os cogumelos acertam Só deixar juntar Só deixar juntar aqui E começar a explodir todo mundo Com o Voltorbis Voltorbis 115 Mais duas mãos usadas Mais duas mãos usadas A gente pega Vamos lá Esque... Esse bichinho aqui parece um esquivinho Boa Estourar lá com esse cara aqui Estou com paciência não Isso aqui é bom Vamos lá Vamos deixar esse Diglett ali Pra ele... Acho que ele sobe Antes desse bicho chegar Come aí Come aí Diglett subir Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ah, a gente vai subir antes Cara Aí Boa Subiu antes Tá vendo? Falei Café 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 Mais 150 A gente vai explodir de novo Só encher Encher A gente explode Vai Bora Bora, bora Bora, bora, bora Não vai nem precisar Última onda Agora o bicho pega Agora o bicho pega Vamos tirar esse Jaira daqui Pra encher de gente aqui A gente usa esse aqui Vai Vai Mais um pouco Mais um pouco E Tum Pro geral Matou muito Opa Opa Onde vai perder Vai perder aqui Tem duas Comendo aqui Opa Pokédex Nossa Que louco Vai ter Pokédex aqui também Caraca Que da hora A gente conferir Todos os nossos bichos Que legal Registra todos os pokémons E zumbis Vistos Ver pokédex Ver pokémon Ó Temos todos aqui Aqui tá a ficha Do que a gente Quer Único Somente sobre túmulos Elimina completamente Um túmulo Era pra mim ter lido isso E eu não li Porque eu sou burro Fechar a Pokédex Ver zumbis E vamos fechar Essa aqui Bom galera Mais uma missãozinha aqui E o barulho da chaleira De novo Meu Deus Quanto povo vai pra tomar café Esse povo vai muito caro Vai tomar muito caro Vamos lá Que é um minigame Vamos batendo Não vai passar ninguém Isso aqui Isso aqui No Coisa seria muito complicado No No tablet Porque o mouse Cara A precisão do mouse Não tem nada parecido Opa O que eu faço com isso aqui Boa 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 Deixa eu instalar Um digit lá Pra não deixar passar ninguém Vamos acabar com esse negócio Nossa Nossa Tá nascendo um monte Nossa Vai nascer um monte Quer ver Opa Opa Opre Opre Vamos tirar isso aqui Corta isso aqui Ops Ok Tirar isso aqui também Fui Ai mano Cada um que eu tiro Nasce outro Opa 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 Sai daqui Não pode deixar muito perto Senão Vou deixar só nessa linha Aqui de trás E Ixi Não quero Bicho muito perto Lá não Bora 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 Opa Opa Vai passar não Vai passar ninguém Esses Gunkone Tem que dar duas Porradonas Vai 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 Não tem mais Solzinho Outro Diglett Pra não passar Tem uma sobrevida Se passar alguém Ainda tem um Diglett Antes do Aparador de grama Que na verdade é um Pokémon Também Eu nem sabia Um Pokémon Máquina Um Pokémon Aspirador de pó Cara Os caras estão fazendo Pokémon de tudo Pokémon caneta Pokémon caderno Esses caras estão Meio que forçando Amizade Já Pokémon antigamente Era tipo bicho Ou mistura de bichos Era bem legal Mutante Assim Ops Agora não Agora é completamente Diferente Bora 75 Falta pouco É Clique 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 Mágico Nossa Que treta Quem que é esse bicho Mais um bicho Maluco Velho Dusco Confunde um zumbi Fazendo atacar os outros Nossa Que louco Mas a gente vai testar isso No próximo episódio Certo galera A gente acabou de liberar O dos cu Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Bora lascar o like aí galera Compartilhar o vídeo Com todos os seus amigos Aí da escola Cara Vai sair de férias Manda um vídeo Para os seus amigos Para eles curtirem o canal Aí nas férias Que vai ter muita coisa Certo E Não esquece de se inscrever No canal também E clicar no sininho Para receber notificação Talvez que tiver um vídeo novo Certo galera Um grande abraço Valeu